Olha essa cachorrinha aqui. Ela apareceu ontem, dormiu na porta da casa, a gente deu carinho pra ela, cuidamos ela, demos umas coisas de comer. Meu Deus, ela não deixa nem pôr. Peraí. Segura aqui. E a cachorra me seguiu, eu fui buscar o Felipe de bicicleta 3 quadros na escola, ela me seguiu. Olha quem que tá vindo atrás de mim pra buscar o Felipe na escola. Olha aqui, quem veio agora tá voltando. Quem veio atrás de mim na escola. Ela seguiu nós até na escola. Agora a cachorra, onde a gente vai a cachorra pra ir atrás? Ollie. Olha aqui. E aí Eu sou a Tommy.